Música Salve galera, Douglas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mano, muitas pessoas estão com dúvidas de como conseguir essas cartas aqui Eu vou explicar pra vocês aonde conseguir cada uma, beleza? Eu consegui já capturar 5 cartas aqui, a sexta eu vou explicar pra vocês como que funciona, beleza? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações pra você não perder nenhum vídeo, hein? Deixa o likezão aí também no vídeo pra fortalecer E é o seguinte, a primeira carta, galera, eu mosquei pra falar a verdade Porque eu não entendia muito bem e eu acabei não tirando print dos locais, beleza? Mas eu vou explicar certinho aonde que você vai encontrar essas cartas São muito fáceis mesmo, beleza? Na segunda semana eu já vou tirar os prints certinho aí pra poder deixar pra vocês, beleza? São 3 cartas que você encontrará aqui na fábrica Não vai ter como eu lá mostrar primeiro porque eu já peguei, né? E segundo que eu tô aqui na invasão, se eu sair, já era, a base vai sumir, beleza? Então na fábrica estranha você encontrará 3 dessas cartas lá, beleza? Eu vou deixar um print aí de uma que eu consegui tirar ali logo de início, tá? Que eu vi no YouTube lá, beleza? Mano, é muito fácil mesmo E duas dessas cartas aí também você vai encontrar na sala do boss Um você vai encontrar naquela sala que, se eu não me engano, é logo... Ó, um é no Noel, beleza? Você vai encontrar lá no Noel lá, que é o boss que pede 6 caramelos E o outro é o boss que pede, se eu não me engano, é 4 caramelos, tá? Deixa eu ver... É isso mesmo que aparece aquele ser rastejante, não tem no chão? E você vai... Mano, é muito fácil, não tá escondida É... Num desses 3 bosses você vai encontrar a carta Pode que seja aleatório, mas é bom que você vai enfrentar esses bosses aí de qualquer jeito, tá? É só colocar lá e vai abrir a porta e você vai encontrar Nada de difícil aí você encontrar as 3 primeiras Vai estar tudo aqui na fábrica estranha, tá ok? Qualquer dúvida que tiver também, deixe aí nos comentários Ou entra no grupo do WhatsApp e me chama lá que eu vou responder vocês E galera, não manda mensagem pra mim 2, 3 horas da manhã não Porque, poxa, tem gente que fica bravo comigo Tipo, manda mensagem 2 horas da manhã e eu não respondo Não tá, né galera? Pelo amor, né? Ó, aí você encontrou essas 3 caixas... 3 aqui Você vai no vendedor No vendedor é muito fácil mesmo também Não tem nem segredo, ela vai estar bem no chão Do lado dele assim, você vai encontrar uma caixa Não tá difícil, beleza? Você vai encontrar lá no vendedor ela caída Muito bom mesmo, sem nenhuma dificuldade Com isso, vai somar aí 4 cartas, tá ok? E a quinta carta, onde que eu vou achar, mano? Você vai encontrar as últimas 2 cartas, pra falar a verdade Nesse evento aqui Nesse evento aqui do caminhão, tá? Ó, vale vento gérido Você vai nessa daqui Lá próximo, pro lado direito, lá pro finalzinho Você vai encontrar ela no chão Bem do lado de uma daquelas motocross lá, né? Motocross, aqueles snowboard, né? Que fica, você vai encontrar uma bem lá E a última, que é a que eu estou procurando Eu vou deixar um print aí Você vai precisar montar o caminhão Que vai estar ali dentro deste evento Você vai clicar na parte traseira desse caminhão Aí você vai colocar os doces, tudo lá, beleza? Pra entregar lá, pra montar lá o caminhão E você vai falar com o carinha E ele vai te entregar aí Esta última carta E você vai conseguir completar aí, beleza? Eu vou trazer pra vocês aí logo que completar E ver também o prêmio Que vai estar recebendo aqui, beleza? Pode ver que tem umas notícias aqui Mas eu vou deixar pra trazer Esse vídeo aqui Completão Quando eu conseguir as seis cartas, tá? Eu vou fazer o joevento Ele já resetou tudo aqui Tô com algumas ações também Pra poder estar utilizando E eu vou fazer esse procedimento aí O quanto antes, beleza? Galera, então se você gostou aí Esclareceu aí a sua dúvida Deixe seu likezão aí Pra fortalecer Compartilhe com o máximo de pessoas Que você quiser também E, cara, deixa um comentário aí, beleza? Pra o YouTube entender aí Que o conteúdo foi relevante E levar pra mais pessoas Beleza? Manda um salve Dá um joinha aí, beleza? Só pra eu... Eu vou marcar o coraçãozinho E todo mundo aí, beleza? Então eu espero que tenha te ajudado aí Eu vi que várias pessoas Estavam com essa dúvida E decidi ajudar, tudo bem? Então, um grande abraço E fui! E aí